Fala galerinha, aqui é o Paz For Real, o nome que é Heber E hoje pessoal, estamos com mais um vídeo de episódios a sério E hoje pessoal, estou trazendo mais um monte de Herobrine Bom gente, ele aparece sim, sim, ele vai aparecer sim gente Bom gente, vamos baixar lá no TK, tá gente Espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal e deixem seu like É, deixam seus likes aí, tá? Então gente, para começar gente, sete blocos de ouro, peda com o muco, rocha na nether, poste para a de soninho esquerdo, tá gente, vou começar Gente, só, aqui gente, vou fazendo, tá? Tá? Prequinha, vai pegar, pega, pega Eu só vou esperar Voltei aqui galerinha Agora vamos acender Não sabe esse que é a mecha Gente, eu acendi Vamos esperar que o Herobrine apareça Esperar até que o Herobrine apareça Esperar Eu disse assim, ó Não sabe esse que Que Não sabe esse loco Que A Zona não mexeu Então gente, vou esperar o Herobrine apareça Gente Vamos lá Desculpa um pouco Deve aparecer Tá? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai cá, vai, vai Vai cá, vai cá Aí ó Então gente Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Lá no canal O vídeo O vídeo, gente Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Desse monte Inscreva-se no nosso canal Deixe seu like Tchau